A mini-reforma promete garantir direitos trabalhistas e prevê a criação de quase 4 milhões de postos de trabalho. Quem traz os detalhes é o repórter Giovanni Azara. A medida provisória sobre a liberdade econômica foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira. O texto tem como objetivo desburocratizar a vida das empresas e também está sendo considerado como uma mini-reforma trabalhista, pois altera alguns pontos que envolvem regras empregatícias. Foi instituída a carteira de trabalho digital para eliminar papel. Foi liberada a empresa que tem atividade mais simples, menos complexa, de alguns alvarás. Então o objetivo dessa medida provisória da liberdade econômica, que tem pontos trabalhistas e por isso foi apelidada de mini-reforma trabalhista, é facilitar, diminuir a burocracia do empresariado. Outros pontos alterados pela nova lei são sobre o patrimônio social da empresa, que responderá por eventuais dívidas, independente do patrimônio dos proprietários, exceto em caso de fraude. A expectativa do governo é de que essa medida tenha um impacto positivo para a criação de novos empregos, já que tende a facilitar a vida do empregador. É esperada a criação de pelo menos 3 milhões e 700 mil novas vagas de emprego em todo o Brasil no período de 10 anos. É importante destacar que a medida não tira nenhum direito trabalhista existente, mas segundo o advogado, o trabalhador deve ter um maior controle sobre o seu dia a dia no emprego. Essas medidas não retiraram direitos materiais, direitos trabalhistas, elas facilitaram a questão da comprovação desses direitos. Por isso o empregado precisa se resguardar, ter mais maturidade jurídica para não ter problema no futuro.